Salve, galerinha do Polis Ruka! Como é que vocês estão, meus queridos? Lucas, pra mais um vídeo. E bom, galera, vocês puderam ver aqui, hoje vai ser um inbox no canal, certo? Eu acho que é a quinta, quarta inbox do canal, não sei ao certo, beleza? Tô aqui com a camiseta do trampo, acabei de chegar, é meio-dia, eu achei que não ia chegar hoje, mas... Puta que pariu, o bagulho veio rápido pra caralho, certo? Então, solta a vinheta aí e já voltamos abrindo a nossa inbox de hoje do Arguile BR, beleza? Então, solta aí e já voltamos, é nóis! Bom, galera, a caixa aqui veio por Sedex, né? Cara, como o Sedex tá caro, velho? Eu comprei no Arguile BR, eu moro em Toledo, Paraná, o Arguile BR é em Maringá, certo? R$33,00. Saudades quando eu pagava R$18,00, saudades quando eu pagava R$20,00, no máximo R$23,00. Mas fazer o quê? E veio rapidão, galera, eu comprei... Na segunda-feira... Que dia que é hoje? Já... Não sei ao certo que dia que é hoje, tô bem perdidão aí. Mas eu vou deixar a data aí de quando eu comprei. Eu comprei na segunda, certo? E hoje é quarta, quarta de manhã. Então, demorou um dia e meio praticamente, certo? Cara, muito rápido pedir por Sedex porque compensa mais. Porque eu ficar esperando nove dias pela encomenda e, tipo, ter um valor ali meio diferenciado, pouca coisa... Então, não compensa. Então, eu peguei Sedex, certo? Então, vamos abrir aqui. Ver se veio tudo certinho. Beleza? Bastante plástico bolha, como vocês podem ver aqui na caixa. Galera, desculpa aí por o barulho do vento aí, porque tá muito calor, cara. Muito. Eu vim correndo pra casa almoçar, nem sabia que chegou. Ela falou ali, ah, Lu, chegou uma coisa pra você aqui. E eu, opa! Então, bastante plástico bolha, vocês podem ver, bem embalado. E aqui já dá pra ver os itens que eu comprei, certo? Como vocês podem ver aqui. Vou tirar aqui o mais facinho. Um papel alumínio da Seven. Seven Ruka, papel alumínio. 35 micras. Vamos testar aí, né? O papel alumínio que eu quis pegar pra testar. Pra ver se é bom e gravar reblo pra vocês. Então, beleza? Então, papel alumínio Seven. Um carvão aqui de um quilo, Coco Black, certo? Um quilo. Hexagonal, beleza, galera? Mais um pra nós provar aí e gravar pra vocês. Então, papel alumínio Seven e o carvão Coco Black, beleza? Aqui ele mandou um copinho de lei. Um adesivinho. Brindezinho aí, top. Top mesmo. Cara, eu curto comprar no Arguili BR, velho. Muito. Faz uma cota já que eu compro lá. E eu curto pra caralho. Aqui, cara. Nossa, eu tava louco pra comprar isso aqui, galera. Louco. Aqui em Toledo eu não achava. Esse eu achava era muito caro. E, tipo, eu olhei lá na promoção do Arguili BR e falei, puto que pariu, cara. No dia eu vi um preço, no outro dia tava outro por causa da promoção. E eu falei, não. Vou pegar. E, cara, esse aqui vai ser muito útil, cara. Muito útil mesmo. Ele é uma cesta de carvão, né? Cestinha de levar carvão da Arte Coco. E também você pode pôr o pegador e um roche pendurado aqui. Deixa eu tirar aqui o plástico bolha que veio bem embalado. Ó, aqui você coloca o carvão, né? Bate o carvão. Aqui, nesse lado aqui, você coloca um pegador. Deixa eu pegar aqui um pegadorzinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, aqui você coloca o pegador. Deixa ele pendurado aqui. E aqui, você coloca o roche. Deixa a cuba aqui em cima. E o corpo pra dentro aqui, já era. Top pra caralho, galera. Então, pra quem quiser comprar aí, eu recomendo. É um... Cara, é uma parada muito boa. Não precisa ficar pegando panela da mãe. Essas paradas aí. Que dá sempre da zica, né? Sempre dá merda. Cara, muito plástico bolha. Parabéns aí, cara. A Arguili BR tá de parabéns, como sempre falo aqui. E o último item aqui da compra do Arguili BR. Certo, galera? Caralho, hein? Sobou o plástico bolha lá na loja? Tá, porra. Olha isso. Cara, plástico bolha pra caralho. Esse roche, galera, eu queria muito ele, mas eu não consegui comprar aqui em Toledo. Mas o Arguili BR tinha, daí eu... Opa! Eu ia pegar mais um, falei, não. Vou deixar quieto. Então vai esse aqui mesmo. E eu peguei uma cor bem mais clarinha. Porque... Eu curti essa cor. Cara, achei muito top. Tá aqui o roche, certo? Union Bowl, acho que é a Union Bowl. Algo assim. Vou gravar a review dele também, certo? Ele tem... Ele é cerâmica, né? E o controlador dele também é cerâmica. Então é uma telinha aqui. Certo? Então, cara, é um roche que eu curti. E eu vou gravar pra vocês a review dele. Beleza, galera? Desempenho sobre... Com o papel alumínio e com a pecinha dele de cerâmica. Que seria um K-load. Beleza? Então, veio tudo certinho. Tudo tranquilo aqui a compra. Bastante. Prático de bolha. Bem embalado mesmo. Cara, parabéns aí ao Arguilha BR. Como sempre falo. Arguilha BR é um site que eu sempre compro e nunca tive problema, certo? Então, pra quem quiser comprar Arguilha BR. Ou nosso patrocinador também, galera. Nunca se esqueça. www.jabernaguiles.com.br Nunca se esqueça, nosso patrocinador. Galera, dá uma olhada no site dele lá. Tem tanta coisa de essência, carvão. Cara, se você quiser um Arguilha ou uma Joyce, que é a essência de vapor. Cara, entre em contato com ele. Tá tudo aqui na descrição, certo? E pra quem quiser comprar Arguilha BR, eu indico muito. Beleza? Então, se inscreva no canal aí. Deixa seu like. Pra quem tá se inscrevendo no canal, muito obrigado. Então, até o próximo vídeo. É nóis, galera. Fui!